Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, não é o vídeo de last novamente, tropa, trazer um vídeo pra vocês aí no novo jogo de sobrevivência, né tropa? Bom, aparentemente sobrevivência, né galera? Eu acabei jogando já umas partidas aqui, é, aparentemente galera, não gostei muito desse jogo não, tá? Acabei trazendo mesmo porque vocês estavam pedindo aí nos comentários, e acabei trazendo pra vocês, tropa, mas eu, enfim, pra quem não jogou ainda, galera, eu aconselho pra vocês, nem perca o tempo baixando esse jogo, tropa, é muito sem graça, bem sem graça mesmo. Eu não sei se é porque eu sou iniciante aqui, galera, e aí você fica fazendo essa, uma espécie de missão, ó, tem um carinha aqui, eu acho que tem que matar ele. Não deixe ele escapar. Tem, tem que matar. A arma mira é automática, você só precisa atirar. Aí é o que você escolhe se você quer matar o cara, quer dizer, executar, ou se você quer sobreviver o cara, né? Tá rastejando aí, Platinovski? Platinovski? Bom, mas enfim, galera, vamos falar mais sobre o jogo aqui, esse que é o tal do jogo Lost League, tinha alguma coisa assim, tropa. Vi muita gente já pedindo nos comentários aí, né tropa, faz uma semana mais ou menos, alfa, traz vídeo de lost, alfa, traz vídeo de lost. Então eu acabei trazendo um vídeo pra vocês aí, tá tropa? Mas como eu falei pra vocês, já joguei umas partidas antes aí de gravar esse vídeo, e acabei não gostando do jogo, tropa. Eu achei o jogo muito sem graça assim, tropa, bem esquisito mesmo. Aparentemente parece que você não tem nada pra fazer aqui, você só fica resgatando as coisas, e aí no final você vende, tá? É como se fosse uma partida 4x4, tá bom? O jogo inteiro, galera, se resuma nisso daqui, você tá dando um galpão, e você tem que ficar resgatando essas coisas aqui, ó. E aí tem uns players aqui dentro, aí cada um farma as coisas, e aí você mata o cara, pega as coisas dele, e aí você é extraído. E lá depois você pode vender as coisas que você resgatou, tá bom? Aparentemente é isso daí, tropa. Só que ainda não descobri nem pra que serve o dinheiro que você resgata aqui. Bom, tem outro jogo também que a galera tá pedindo muito, né tropa, que vocês tão pedindo aí. Tem o Ark Survival, né, eu acabei jogando já aquele jogo, galera, é outro jogo também que eu não curti muito. O Ark até não curti muito ele, galera, por questão de gráfico, né, e é, sei lá, é um jogo meio estranho, tropa. Mas ele também tem PVP, tem Raid, esse tipo de coisa, né. Tem também outro jogo também que vocês pedem muito, é o Life After, tropa. É outro jogo também que eu não gostei daquele jogo, galera, simplesmente porque você tem que ficar fazendo missão, tropa. É simplesmente isso, você tem que ficar fazendo missão, é igual esse jogo aqui, ó. É um trem meio padrão, galera, um jogo meio padronizado, né, como qualquer outro jogo de PVP. É igual, é, é, PUBG, Cold Strike, Call of Duty, esse tipo de jogo assim, galera, que você tem que ficar fazendo missão, né. Você resgata as coisas, pra chegar no final você ser extraído, ó. Aqui, ó, igual esse aqui, ó. Pronto, aqui já acabou a partida, tropa, só pra vocês terem uma noção. Tá vendo, já acabou, ó. Agora que você é extraído, aí se não me engano lá no lobby, depois eu vou ter que ficar vendendo as coisas que eu resgatei, ó. Aí, eu conquistado, aqui eu consegui 94, não sei o que lá. Seguinte. Seguinte de novo. As coisas vai ficar tudo na mochila, tropa. Aí você escolhe se você quer vender, ou o que você quer fazer com ela, né, se você quer deixar guardado. Só que daí, se você deixar guardado, vai encher a sua mochila, né, você não consegue resgatar mais nada. Ó, aqui comecei de novo em outra partida. Tem a porta lá na frente, mas você tá mandando aí no outro lugar aqui, né. A questão de movimentação do personagem, galera, eu achei bem legal, né. Vou pegar isso aqui também. O que mais tem que pegar aqui? Ó, aqui tem uma seta pra mim vir pra cá, ó. Aí, galera, o Life After é tipo isso daqui, ó. Ele já tem os locais específicos, tropa, pra você ir, né. Furadeira? O que que é isso, meu Deus do céu? Isso aqui tem que pegar também ferro. Isso aqui é o ferro que a gente precisa poder ser extraído, né. Lá no começo precisava de 15, agora aqui não sei quanto que precisa. Acho que vai aumentando cada vez mais, né. E como falei pra você, tropa, pode ser também, porque aqui eu sou iniciante ainda, eu fico jogando contra a boot, né, tropa. O boot do próprio jogo, né. Ou são outras pessoas também, é iniciante, né. Mas é um jogo online que você joga player vs player, tá. Bom, hoje, falando em player vs player, né, tropa. O Lash acabou voltando já a partida com a X4 lá, né, tropa. Hoje eu tentei iniciar uma partida, só que no meio da partida o jogo travou e não entrou mais, né. E tem a questão também daqueles baú ficarem vermelhos, a parede ficarem vermelhos, né, tropa. Enfim, tudo que você pegar e for colocar em algum local, vai ficar vermelho, né, tropa. A mochila aqui aparentemente já encheu também, não consegui pegar mais nada. Bom, e aquele jogo do Lash lá, galera, eu espero que eles arrumem logo, né, tropa. Infelizmente não tem outro jogo igual o Lash, galera. Não tem, bem, não adianta, você pode passar raiva do jeito que for. Ó, libera, 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 nem mostra o dano do personagem, pelo amor de Deus. Morre? Não dá, galera, tem que vir aqui e executar ele, ó. Você pode atirar quanta vez você quiser, ó, mas tem que vir aqui e executar. Aí você pode pegar as coisas que ele tem na mochila. É, a mochila já encheu. Ó, o outro ali atirando, ó. Ó, e pra ti, libera dano, libera dano, não sei nem quanto que tá dando de dano aqui, mas libera dano, né, bem. Que joguinho mais sem graça, ó. Eu acho que vou jogar mais uma partida só e vou sair fora. Vou jogar mais um só pra ver se melhora. Libera dano, libera dano, libera dano, puxou pra cabeça, morreu igual a bosta. Pratinho, respeito, ó, bem. Enfim, galera, eu acho que eu vou ter que começar outro servidor no Leste mesmo, bem. Procurei vários e vários jogos, galera, vários e vários. Tem outros jogos também que tá pra lançar agora em 2022, né, tropa? É o ano que promete aí a questão de jogos mobile, né. Bom, aí falar em jogos mobile, né, tropa? Tem o jogo do PC também, né, que eu mandei montar o PC Game, pra poder trazer vídeos novos pra vocês de PC. Só que, aparentemente, galera, o jogo que eu mais gostei foi o Rush, né. Só que o Rush Tropa é um jogo muito pesado, galera, muito pesado mesmo. Falando isso, essa semana, igual eu vou ter que mandar meu computador lá na loja de novo pra poder colocar mais peça, galera. Negócio de RAM, né, pra poder aguentar rodar o jogo. E placa de vídeo também, né, colocar uma melhorzinha. Enfim, galera, resumindo, pra você jogar Rush, é no mínimo aí um computador de uns 30, 40 mil. Beleza? Aí, ó, já vou se extrair de novo, ó. Vou pegar mais esse aqui. Pronto, agora aqui é só ficar esperando. Aí você vai se extrair de novo. E pronto, acabou a partida de novo. Resumindo o jogo, se resume nisso aqui, tropa. Aí, ó, agora eu vou mostrar pra vocês aqui na mochila, ó. As coisas que dá pra você vender. Aqui, a mochila tá cheia, galera. Aí você vem aqui, clica no material. E aí você vem em vender, ó. Eu tenho que dar uma olhada na loja também, né, ver o que dá pra comprar com esses dinheiros aí. Delícia, não me engano, acho que é em euro, né, que tá mostrando ali. Vamos vender tudo isso aqui, tropa. Pronto, aí ó, vende tudo. Não tem mais nada mochila, vamos começar outra partida. Aí, começou de novo. Mesma coisa, tropa. Como eu falei pra vocês, o jogo se resume nisso. Você dentro de um galpão aqui, de uma fábrica, sei lá o que que é isso. Ficar resgatando as coisas e sair extraído. Se resume nisso, jogo. É o jogo mais sem futuro que eu já vi na minha vida, tropa. Eu não sei nem que a empresa que criou isso daqui... Oi, Pratina, liberada, liberada. Não, mentira, não tá liberada. Só tá matando a tira. Morre logo, Pratina, pelo amor de Deus. Ih, morreu igual a bosta. Pratina respeitando também. Olha o outro ali. Ih, tem dois atirando, meu Deus. Cadê vocês, Pratina? Cadê? As munição parece que tem um... Tá cantando música, ó. Quando o cara tá atirando, o barulho da bala parece música. Beleza, morreu os dois. Ah, 2x1 ainda. Não tem vergonha não, seus Pratinovski. Vocês não tem vergonha não? 2x1, Pratina. Vai morrer os dois, seus Pratinovski. Pronto. Não adianta vir 2x1, bem. O Alpha vem do leste. O Alpha é acostumado a jogar solo x-clã, Pratinovski. Não adianta, bem. Morre todo mundo. É, a mochila já encheu de novo. Não sei se tem nível de mochila também, né? Nível 1, nível 2, nível 3, esse tipo de coisa. Pronto. Não dá pra pegar mais nada. Só dá uma olhada mais no galpão, que vê se dá pra pegar mais alguma coisa. Já vamos extrair de novo. Aqui, o que que é? Ah lá, anel de diamante. Opa, esse aqui deve custar caro, hein? Beleza. Ah, eu caí aqui na parte de baixo de novo. Olha aí, ó. Espaço insuficiente. Uma mochila aqui. Vamos ver se dá pra jogar alguma coisa fora. Não adianta jogar nada fora, tropa. Eu não sei o que que dá pra jogar, o que que não dá. Eu não sei o que que vale mais. O jogo não explica nada. Não, se esse jogo tiver em beta, tiver em teste, galera, não precisa nem lançar outra coisa, não. Esquece. Se eu não me engano, essa empresa aqui é a Tencent Games, né? Que é a empresa que vive lançando jogo, né, tropa? Parece que ele lança um jogo a cada três dias. Só que aquele negócio, tropa, é cria um jogo, aí lança, aí vende o jogo, aí abandona o jogo. É tipo o Lash, né? O jogo abandonado. Essa empresa, ela faz isso, galera. Cria um jogo a cada três dias. Eles criam um jogo. Só que daí eles criam um jogo, o jogo dando certo ou não, eles abandonam o jogo, tropa. Vai criar outro. E fica indo nessa. Por isso que nunca dá certo nenhum tipo de jogo. O jogo fica tudo abandonado. Aí o jogo fica abandonado com bug, com... com tudo que acontece esse tipo de coisa. E a vez é um jogo até legal, né? Como o Lash, por exemplo. Cadê? Aqui, ó. Só ir lá pra porta. O que dá? Não dá pra pegar? Não dá. Mas o que eu já tinha pegado na outra partida, né? Isso aqui, pegar ferro de novo. Pronto. E aqui não mudou nem o local de ser extraído, ó. Ah, não, tropa. Tô forte. Não vou começar outro não. Já vou escolher o jogo. Que trem, mas em futuro. Esquece isso daqui, tropa. Nem perca tempo de você baixar isso daqui, não, viu? Trouxe o vídeo mesmo só porque vocês estavam pedindo, galera. Porque senão eu não tinha nem perdi meu tempo gravando esse jogo. Muito sem graças daqui, tropa. Meu Deus do céu. Aí, ó. Moveto pra mochila de novo. Pronto. Aí é que você vende, ó. Dessa vez deu pouca coisa, hein? Poxa, mas a mochila não cabe nada, então. Vamos vender tudo isso aqui. Vamos ver quanto custou o anel. Anel Platinum. Tá vendendo o anel Platinovski. Tô sabendo, Platinum. Né? Custou mais barato que a furadeira. Que que é isso aqui? Aqui, beleza. Eu achei, galera, que aquilo ali era tipo como se fosse um... Um início ali, né, tropa. E depois isso aí ia pra partida mesmo, né? Abrir o mapa ali pra você jogar em mapa aberto, esse tipo de coisa. Mas não. O jogo é simplesmente aquilo ali. Você dentro de um galpão, resgatando as coisas e vendendo depois. Simplesmente isso, tropa. Bom, mas então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, anel. Valeu e tchau. Obrigado. Lembrando que amanhã tem vídeo de leste aí, normalmente, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal. E também no canal de lives, tá? Play Alpha Lives é o nome do canal. Segunda a quinta-feira lives, tá bom, Belatinovski? Então é isso. Valeu e fui!